Jogando São Paulo e Palmeiras, Wanderlei do lado, Muricy do outro, era jogo bom. Eu brigava com o Denilson, meu, vai pro outro lado, meu, do lado de cá você não vai se criar. E ele olhava pra mim... Qual o seu nome? Nem te conheço, cara. Puta! Aí me arrepentava, né? E aí vai com o Kleber. Aí duas chegaram no Kleber, eu falei, é, filha da mãe, vou te pegar, rapaz. E ele ficou com esse negócio de que eu ia pegar ele. Acabou o jogo, cheguei lá pra comer uma pizza, tô no restaurante, Chegou lá o Kleber, e eu cheguei lá pra cumprimentar ele, meu. E aí, Kleber, beleza, mano? Aí ele olhou pra mim, beleza, irmão. Saí do restaurante, tô pegando o carro. E aí, irmão? Fala, beleza, mano, como é que você tá? Não, beleza não, irmão, você lembra que você falou que ia me pegar, mano? Eu vim aqui pra gente conversar, mano, e aí? Você vai me pegar mesmo? Vamos brigar, como é que é?